Cara, vocês não tem noção do que eu falei que a gente vai fazer uma, eu chamei da bolsa de galinhas. Que simplesmente o pessoal começar a pegar e fazer a venda de galinhas, da galinha futura no presente. Onde o cara recolhe o dividendo, que seriam os ovos, e depois o cara pega e o título que tu tem ele vence automaticamente. E tu tem que ir lá e recolher a galinha que já foi morta e depenada. Daí faz tudo isso aí parte de uma forma de conseguir transformar o campo em uma coisa boa até para o urbanoide. Porque o urbanoide vai lá e usa esse título da bolsa de galinhas foérica para poder comprar com bitcoin, coisa do gênero. Ele consegue ter uma produção de comida que depende basicamente dele, que ele está a sear direto. Pega e trata com aqueles vizinhos ali, está feito omelete, fechamos omelete. E dá para fazer também com qualquer outra coisa. Dá para fazer com pimentão, porco, ovelha, vaca. Dá para fazer para... Ah, vaca, tu tem leite rendendo ali. Se tu for fazer com touro, tem leite rendendo também para a produção de vacas. Não é o leite que vocês tomam, clã. Calma aí, calma aí. Não é todo bovino que dá leite. Toma cuidado aí, clã. Não é tudo o que vocês querem. Vocês aí que são meio urbanoide, vai que vocês tentam pegar na teta do touro. Complicado, né, clã? Não pode. E, opa, hora do mate. Pior que eu não posso tomar mate enquanto estou fazendo live, eu não falo. E o que acontece? Se for assessor em ver, o pessoal vai fazer de tudo para distrair sobre isso. Ninguém está falando, em grande parte, dessas questões que estão ocorrendo em cima da produção de alimentos. E já teve várias... Vou chamar de fábricas, mas são plantas de processamento de carne pegando fogo em 2021, quando começou essa história dos grilos. Por quê? Começou a aumentar o preço e o pessoal introduziu os grilos. Opa, come aqui pastão de grilo, come aqui farinha de larva de tenebro, né? Come aqui, sei lá, espetinho de aranha, né? O escorpião caramelizado, né? Tarantula empanada, come a desgraça que for aí. Tu come a carajé, nem sei o que que é. E se tu for ver, isso daí vai ser sempre assim pela mídia. Sempre vai ser uma coisa repugnante. Porque tu vai tendo essa série de coincidências, né? Essas coincidências que geram diversas calamidades nos tempos de hoje. Essas coincidências que ficam sempre atrapalhando as coisas. Porque resolve que, vamos supor assim, o preço do ovo vai subir, todas as coincidências trabalham a favor do preço do ovo subir. É sempre assim. Uma coincidência que mudou a fórmula, a galinha não produz ovo. Uma coincidência que tocou fogo num lugar lá. Por coincidência. E ó, te asseguro, que bom, né? E assim vai. E o pessoal nunca vai pegar e televisionar isso. Da mesma forma que, se é quatro, se puder, clipe essa parte, porque daí dá pra fazer um vídeo separado. Da mesma forma que agora o raio foi nucado. E aí 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 O estado de Ohio lá nos Estados Unidos foi nucado porque teve o descarrelamento de um trem que levava compostos químicos basicamente pegou fogo aquela merda fez uma nuvem tóxica do caralho teve diversos animais em rios essas coisas morrendo pra todo canto tem gente que está tendo que ser evacuada e provavelmente vão ter que evacuar quase que o estado inteiro o Barcelona de Ohio tem um trem carregando com um explosivo de cloreto de vinila eu tinha por um segundo lido vanila que é tipo cloreto de baunilha caralho que gostei é uma das substâncias que existe porque pode causar aquece em qualquer órgão puta que pariu esses caras aí não se aguentam eles querem pegar e destruir tudo pra você ter ideia o diamante de perigo da substância é 342 eu me lembro que 4 já é absurdo deixa eu ver aqui 4 produto letal no campo azul deixa eu ver quanto que é o número? não, 342 pro uso que entra em ignição em temperatura ambiente puta que pariu por isso que pegou fogo perigo à saúde produto letal e o 2 reatividade reação química violenta possível quando exposto em temperaturas e pressões elevadas então olha a merda que essa porra é olha a merda que essa porra é se ficar em temperatura ambiente o 2 o amarelo já é garantido que é o troço pegar fogo na hora e ainda produto letal e qual que é ele é ácido ácido alcalino oxidante ele é o que mesmo? cloreto de vinila? cloreto ele deve ser então um ácido forte não sei então é gegecla tem que ligar pra essa galera de Ohio né entre aí em contato e quem puder e fala my dude you need to come to fronteira thank you very much it's very important for you you get cancer free and not have third eye in your butt hole thank you very much joga assim pro cara o cara vai entender na hora entendeu isso aí cara tudo que vai ser produzido em Ohio que é um produtor gigante de alimentos provavelmente vai ter o que? vai tá lá com o tumorzinho sabe vai tá com aquele ó ai ó o que que é esse tempero? ai carcinoma ai que tempero gostoso sabe eastern palestine ó cara outra coincidência outra coincidência olha só é olha só então é isso clã e a gente agora tem Chernobyl 2 né só que daí dessa vez em vez de falar Alter Hazard mesmo né e pra quem não sabe Ohio é um dos estados que tem mais cristão tradicionalista aqui os Amish né e pra quem não sabe que são tipo a galera que é tipo esses malucos aqui são fodas esses aqui estão no meu livrinho né de gente foda pra caralho o Amish Menonitas parada aí são foda pra caralho tem um monte de Amish em Ohio vão ter que ser talvez evacuado talvez percam as terras talvez sei lá esse produto químico aí foda o solo pra quem não sabe também Ohio é um enorme produtor rural nos Estados Unidos então crise alimentar pode vir aí né engraçado que FBI já teve um negócio lá de grupos como que é grupos radicais cristãos sendo observados pelo FBI e acaba acaba digamos sendo outra coincidência né também tem um desastre ecológico ocorrendo por isso daí que provavelmente o pessoal vai querer começar a fazer mais regulação pra controlar o que que é movido o que que não é e tem pouca cobertura da mídia será que isso daí é uma é um acidente ou é uma coincidência daí se tu vai ver em vez da mídia pegar e cobrir isso aí dizer o que que explodiu o que que foi a merda que deu né essas coisas não a pessoa só está dizendo ah você talvez tem que evacuar a sua casa provavelmente eles vão pegar e interditar pra caralho mas o que que a mídia está fazendo lá nos EUA olha o Solsovni olha o Solsovni está lá em cima olha pra cima e daí vocês tem que se preparar pra essa nova narrativa dos OVNI o Olavão já falava lá em 2017 sobre vou pegar aqui o Olavão primeiro de julho de 2017 os ETs são absolutamente necessários à nova ordem mundial exista ou não vão ter que dar um jeito de aparecer e daí eu comentei também o seguinte vocês estão prontos pra ter fake que vai ser as grandes frases vocês ainda não tem um governo mundial toda civilização galáctica tem nós notamos que o aquecimento global no seu planeta é muito alto vocês sabiam é tipo como se acharam a gente porque o planeta piscou em vermelho né ai sim tudo que falamos é verdade porque nossa ciência é extremamente avançada você tem a função de obedecer entendeu vai ser essa história se eles começarem a lançar sair dos como que é e aí seus aligenígenas se vocês conhecem é do cara imitando taça se eles lançarem a sair dos aliens o que vai acontecer o pessoal vai pegar e contar isso daí já tem uma galera que já fala isso há um tempo que provavelmente o pessoal vai pegar e empurrar maluco geneticamente modificado como alien como é que o pessoal chama quimeras no caso que são maluco com DNA de porco e coisas do gênero mas doculo aquelas coisas que chinês gosta de fazer chinês pega e faz isso há muito tempo de engenharia genética e coisas do gênero os caras estão muito tempo nessa merda aí e provavelmente vão pegar e soltar isso daí estão usando a história dos ovnis olha só um ovni em cima de tua coisa que provavelmente é outro balão espião chinês mas tem ovni ali ovni nesse lugar ovni aqui ovni aqui e as coisas importantes isso a gente não vai falar importantes são os alienígenas hoje os canais de notícias estão parecendo o History Channel entendeu deixa eu ver aqui tem como um dia fazer lives com boas notícias complicado 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 deixa eu ver aqui já é um problema do trem e do nada vem um surto de aliens exato eu suspeito eu suspeito que é demicídio eu suspeito que o pessoal fez isso aí por coincidência para aumentar ainda mais a crise alimentícia para ferrar uma galera que tem um pensamento mais tradicionalista e que eu digo se eu pudesse pegar e entrar em contato com essa galera de Ohio que na verdade é um dos pensamentos que eu estou tendo é lançar vídeo em inglês talvez profissionalizar o canal isso aí eu não queria fazer daí eu fui convencido em fazer e eu odeio o Clasinho quando eles me refutam porque quando o Clasinho me refuta eles tem razão para caralho então eu estou pensando em dar uma profissionalizadinha no canal mas eu vou automatizar muita coisa já comecei com a C4 todo mundo sabe que não existe mulher na internet a C4 é um robô então eu estou vendo como que eu faço para robotizar tudo e é claro que é uma coincidência isso aí aparecer o que o pessoal deve estar fazendo o que químico é será que vai ser um desfoliante do caralho alguma coisa assim que vai ficar no solo e sei lá que com contato com água ele se ativa vamos colocar dessa forma o que vai ser que vai ter ali o que vai acontecer imagina como se fosse um anti-fertilizante eles não precisam fazer nada que mate a planta é só fazer um anti-fertilizante jogou a fertilizante esse troço aí gruda no fertilizante e já era é só isso que eles precisam entendeu então deixa eu ver aqui as outras perguntas se for peraí você acha que os aliens aparecerão não não estou dizendo que isso vai acontecer o que eu estou dizendo é o seguinte tem gente que fala que eles se começar a aparecer essas coisas não são aliens são o que eles estão dizendo que é tipo o quimera sabe aqueles experimentos não tão secretos do estado como o MKU essas coisas que todo mundo falava nos anos 80 e 90 que existia tanto que o Nabomber foi vítima desse experimento daí o pessoal dizia não, não existe não existe agora foi admitido que existia pois é quanto tempo vocês acham até o estado pegar e admitir que ele tem vários laboratórios que fazem experimentos secretos com humanos que já tem do MKU mas que eu digo experimentos genéticos quanto tempo para vocês acharem que vai admitir quanto tempo vocês acham daí o pessoal está dizendo se aparecer os aliens se aparecer alguma coisa que é um alien vai ser uma quimera provavelmente não vai ser um extraterrestre vai ser algum experimento genético do estado eu defendo isso? não na verdade eu acho que todos os negócios de ET é balela entendeu acho que é besteira isso tudo não estou dizendo que tipo ah e vida em outros planetas talvez mas alienígena que vem aqui para ficar sei lá fazendo ciclo de implantação enfiando coisa no boga dos outros coisa do gênero né é cara tem deixa eu mostrar para vocês aqui antes que eu esqueça deixa eu ver aqui homem deixa eu mostrar para vocês olha essa merda aqui cara vai dizer que isso aqui não parece um alienígena olha aqui maluco amputou um dedo não sei se isso aqui é um homem é um homem está escrito aqui que é homem olha isso aqui olha não olha isso aqui olha olha o naipe desse cara o cara parece cara o cara parece um zabrak do star wars cara o cara parece um orc olha isso aqui deixa eu ver se tem outra foto aqui ó ó o que a soja faz com um maluco olha aqui nariz de porco está vendo ó não estou dizendo que esse cara é geneticamente modificado mas olha aqui ah não não sei o que cara se um retardado com fundos privados faz uma merda dessa olha aqui ó a mulher se um retardado com fundo privado faz uma merda dessa o que vocês acham que o governo não vai conseguir fazer para tentar convencer a galera a fazer um estado global o que vocês acham que eles vão fazer cara entendeu vocês estão entendendo o que eu estou falando não estou dizendo que os aliens existem não estou falando isso vocês estão dizendo já existe uma aberração e esse é o nome aberração já existe cara e não é deixa eu mostrar aqui daí apareceu aqui tem uma que é eu vou abrir aqui só os mais absurdos eu vou fazer uma coletânea tá fazer uma coletânea aqui cadê aquela mulher gato ali do negócio caralho é um show de horrores esse negócio já mostro para vocês fiquem calmos meu deus parece aquelas máscaras japonesas sabe que os samurais usam que é um que é um que é um gato ah lembrei de uma outra galera peraí a galera que tem uma rosquinha na cabeça eu lembro que eu tinha visto uma galera retardada que faz isso daí vou mostrar para vocês aqui olha esses jenho olha esses jenho vamos dar um zoom olha o bicho aqui parece que cara parece que eu estou jogando o world of warcraft entendeu olha isso daqui o bicho vai pegar e vai falar quem você quer que eu mate ou daí no caso é o warcraft 3 olha isso aqui olha essa criatura vocês já viram esse jenho aqui eu vou tirar vou deixar minha câmera vocês já viram olha essa criatura aqui não o jogo de dama essa outra coisa aqui parece um sapo boi olha essa mulher aqui olha essa coisa esse homem lagarto essa coisa lagarto esse reptiliano aqui estão vendo sem orelha sem nariz corno ninguém escapa do chifre isso aí é a certeza esse aqui também é corno na volta da cabeça olha os jenho que é o cara era assim ficou assim pintou tudo de preto ficou assim olha e aqui são o pessoal que coloca uma rosquinha na cabeça que é uma trend no japão se eu não me engano o pessoal cabeça de rosquinha é muito doideira cara daí é isso o que eu estou falando para vocês é se aparecer né se aparecer você já sabe o que quer se não for uma inteligência artificial se não for CGI ou é um maluco que foi muito bem pago né foi muito bem pago para fazer isso daí ou foi um ou o pessoal pegou um pangolim um porco um ser humano e misturaram tudo em laboratório entendeu entendeu